Fala pessoal aqui é o Pipo com Dark Souls 3 e nesse vídeo eu vou explorar o glitch da dançarina do Vale Boreal e o primeiro passo desse glitch é esse derrotar esse cara que é o Mestre das Espadas e é bem complicado logo no começo do jogo a minha estratégia geralmente é fazer o cara cair do penhacho né o que nem sempre dá exatamente certo que nem sempre pula da forma certa nesse caso eu pulei só que aí depois ele caiu em seguida então já tá valendo aí é só o caso de ir lá buscar os itens dele recuperar as almas em seguida você tá aqui nessa área onde você vai enfrentar o esqueci o nome do cachorrão de gelo esqueci tanto faz mas você antes de você derrotar o chefe da área então você tem essa opção de de sumonar ele como fantasma o Mestre das Espadas e ele vai te ajudar com a dançarina né você vai você vai nesse caso nessa sala onde fica essa eu esqueci o nome dessa dessa NPC que te dá o impacto dos sentinelas azuis eu acho caminho azul não sei não me lembro mais mas enfim você vai chegar nessa sala e conversa com ela pega os os dois itens que ela tem para te oferecer o Mestre da da espada fica ali te esperando esses dois itens e aí depois você mata ela matando ela ela vai dropar um uma bacia de juramento que você vai colocar nesse lugar mas antes vai iniciar essa cutscene antes de você poder pousar a bacia naquele lugar e chorando a dançarina vai aparecer e vai começar essa boss fight que é bem difícil logo aqui no começo do jogo é bem difícil você vai estar um nível bem abaixo do necessário para enfrentar ela então como o glitch funciona dessa forma quando começa a luta você vai deixar o Mestre da espada morrer e você pula fora do jogo não morre você também que senão não vai dar certo você não pode morrer na história só o Mestre da espada carrega o jogo de novo e você está do lado de fora da da sala aí nesse caso você pode chamar o Mestre da espada de novo e dessa vez vai entrar em efeito o glitch que vai fazer com que ele tenha uma resistência muito maior nos vídeos anteriores que eu assisti a respeito desse glitch o Mestre da espada ele absolutamente não tomava dano nenhum nenhum simplesmente num HP dele não descia no meu caso ele chegou várias vezes o HP dele chegou várias vezes a descer a metade mas ele sempre parava tomava o extras dele e seguia em frente então o que ele também não causa muito dano a ela é caso mais ó 46 não é muita coisa mas a a a o chigatana dele a katana que ele usa tem esse efeito de sangramento o efeito de sangramento que daqui a pouco vai aparecer ele causa um dano bem grande então você vê que tá 45 33 não muita coisa quando entra o efeito de sangramento ele tira coisa de uns 600 de dano vai aparecer daqui a pouco aqui no vídeo tô esperando isso só o que ele vai sozinho derrotar a dançarina na verdade não é nem recomendado que você tente auxiliar porque se ela encostar em você tão cedo no jogo se ela encostar em você ela mata você não é uma só cedo mesmo ele tem um hit que o sem sem conversa então o ideal realmente é fazer essa fazer essa voz fala de um jeito mais covarde possível fugindo nela o tempo todo evitando que ela encosta em você mas ao mesmo tempo não mantendo uma distância muito grande Do NPC, do mestre Mestre da espada Porque senão ele vai querer Voltar até você Se você tomar uma distância muito grande dele A coisa da inteligência artificial dele Vai mandar ele voltar Para perto de você Então você tem que manter uma certa Ao mesmo tempo uma certa distância E uma certa proximidade também O que é Pode ser meio que complicado Mas essa Fazer essa boss fight no começo Usando esse glitch É mais uma questão de paciência mesmo Você tem que ter esse controle Você está vendo O HP dele está descendo Mas ele volta e meia para Tomo extras dele e recupera Então fica ali E essa parte do vídeo Eu realmente acelerei Porque demorou muito tempo Demorou bastante tempo mesmo Está quase no final E fica basicamente isso Ele causa pouco dano Pouco dano Pouco dano Mas aí o efeito de sangramento Vai acumulando Vai acumulando E daqui a pouco ele Faz um dano gigante E é só você esperar ele terminar com ela Ele praticamente termina com ela sozinho Porque ele tem essa HP Que praticamente não desce E está aí É estranho que o troféu Foi traduzido como dançarino No Vale Boreal Claramente é a dançarina Mas enfim Aí você tem acesso a essa área Que tem alguns itens Bem interessantes Mas os inimigos Não são brincadeira Não é para Principalmente nessa Tão cedo no jogo Não é ideal tentar Derrotar os inimigos Que tem nessa área Aí enfim Rola essa cutscene Esse recipiente Enche com o sangue Dessa estátua Aí desce o machucadinho E você tem acesso A essa área Na verdade nesse Nesse vídeo Eu não parei realmente Para Verificar muita coisa A respeito dessa área não Até porque eu estava Com uma quantidade Muito grande de almas Eu não queria arriscar De perder Essas almas Então Eu dou só uma olhada Rápida aqui Nessa área Castelo Lothric E Depois de dar uma olhadinha Rápida assim Já vi que não é Coisa boa O negócio está meio feio Aí ó Tomo rumo Vambora E aí depois sim Você pode ainda Enfrentar o Vort Do Vale Boreal Que vai te dar Acesso Para Para a área Seguinte Do jogo Onde tem mais Uma coisa Que eu perdi No meu primeiro Na minha primeira Jogatina Do Dark Souls 3 Eu ignorei Essa parte Que é um Um pack Que você pode Você pode ter acesso A ele no começo Desde que você não Não mate o chefe Da área A área Essa daqui Essa parte Eu estou dando uma Corrida Dando uma corrida Ignorando a maior parte Dos Dos inimigos Só para ter Acesso a essa A esse Pacto Que eu também Aí aqui tem Essa passagem secreta Que logo logo vai aparecer Que eu realmente Para fazer a mínima ideia Primeira vez que eu joguei o jogo Eu não encontrei Essa passagem Então tem essa passagem Aqui Com esses camaradinhos Que estão enchendo A paciência E Aí sim Você sobe aqui Tem lá embaixo Um NPC Que você pode Falar com ele Eu acho que Se você não Falar com ele Não interfere Em nada não Mas ele Meio que está ali Para te dar Essa pista Do que você pode fazer Ela canta Essa musiquinha Isso vai te dar A pista Do que você pode fazer Que é Entrar na jaula Do Desse inimigo Que não vai Que não vai ser Hostil Nesse momento Enquanto você Não matar O chefe Da área Você pode Se aproximar Dele Entrar na jaula Aí começa Uma cutscene Que te leva Para esse lugar Onde tem O O Tal do pacto E essa Daí É cutscene Esse local Esse local Para onde Esse inimigo Vai te levar É o local Onde você Tem Onde você tem A boss fight Do 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 chefe Que é o Aquela árvore grandona Eu esqueço A porra Do nome de tudo Nem Nem vou tentar Lembrar Mas enfim É esse poço Onde você Tem Onde se passa A boss fight Da área Esse camarada Que você vai Encontrar É o sujeito Que te invade Pouco antes Do 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 chefe Mesmo Na área Antes do chefe Ele te invade Mas aqui Ele não está hostil Ele conversa Com você Dá o Acho que ele se chama Roderick Eu não sei Exatamente O que Acontece Se você Responder Não Nessa Nessa Situação Você Conversa Mais uma Vez Com ele Ok Criadores de Montes É o nome Do Do Pacto É um Pacto De PVP Se eu não me engano Em que você Vira um Fantasma Roxo Você tem Um sinal Roxo Acho que é Isso Que você Pode Enfrentar A pessoa Que te Sumonou Ou Ajudar A pessoa Que te Sumonou E aí Enfim Depois disso Ele te Dá Esse Osso Do Regresso Para Você Sair Do Dessa Dessa Região E aí Encerro O vídeo Por aqui Eram Essas Duas Coisas Que eu Tinha Deixado De Fazer E é Basicamente Isso É É Fácil De Você Ignorar Esses Duas Coisas Então É Isso Aí Gente Até Mais Deixado Deixado Deixado